Salve aí família, seja bem vindo a mais um vídeo no canal do Gil Vamos aqui mais uma vez aqui no posto Gil para gravar mais um videozão para o canal Para quem gosta de ver aqueles caminhões, aqueles carguilhos qualificados Já deixa o like aí, se não for inscrito já se inscreve no canal E bora aí para mais um videozão no canal Se inscreva no canal E aí 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 Agradeço a todos aí que têm acompanhado os vídeos aí, que se inscreveu no canal. Já deixa o like, compartilha se puder. Fiquem todos com Deus aí. Deus abençoe e até o próximo vídeo aí.